Olá, meu nome é Luciana Lima, atuo há 20 anos na área de recursos humanos em grandes empresas e multinacionais e também atuo como mentora de carreira, tanto para profissionais no Brasil quanto no exterior. Quando eu busquei o curso de formação de mentoria de carreira da Paula Boarim, eu tinha um anseio de conseguir estruturar minha primeira mentoria em grupo. Eu já estava com uma lista de espera para isso, já tinha feito vários cursos no mercado, dos mais diversos profissionais e mesmo assim ainda não tinha conseguido colocar no papel aquele meu desejo de ter aquela mentoria em grupo. E por mais que eu tivesse feito outros cursos, os profissionais traziam dados gerais, mas não uma explicação prática de como é um processo de mentoria, exemplos claros, a realidade do mercado. E foi justamente isso que eu encontrei no curso de formação de mentoria de carreira da Paula. Não só a Paula traz exemplos que realmente você vai conseguir colocar em prática ou contextualizar com a realidade para poder estruturar a sua mentoria individual em grupo, mas também ela traz didática, ela traz técnicas, ela traz ferramentas online para a gente, ferramentas práticas, traz orientações, dicas, de livros, de um portfólio imenso. É realmente um conteúdo fantástico, além de que as aulas são fantásticas, são riquíssimas, riquíssimas. O material fica disponível online durante um ano para a gente poder estar acessando, o que é muito bom, porque eu já voltei nas aulas para reassisti-las. E além disso, eu tive contato com grupos de mentores. A gente tinha uma turma onde eram pessoas que realmente já tinham experiência, ou estavam começando no ramo de mentoria, e a gente trocou bastante. A gente chama carinhosamente esse grupo de squad, que a Paula deu esse nome. E nossa, foi fantástico esse grupo de ajuda para me complementar como profissional de mentoria. Recomendo!